A Espanha registrou nas últimas 24 horas um novo recorde de contaminações do novo coronavírus, atingindo 9.053 mortes. O número de infecções passou dos 100 mil. Foram confirmados 7.719 novos casos nas últimas 24 horas, 8,2% a mais do que na terça-feira, o número mais baixo dos últimos dias. Em entrevista coletiva a Maria José Serra, do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde, o aumento mostra que o país ainda está em uma fase de estabilização da pandemia, mas destacou que o aumento de casos hospitalizados é ainda menor. Em algumas regiões, esses serviços estão perto do colapso, como na Cataluña, e, em outras, o nível de saturação teve uma leve melhora. Para evitar o colapso do sistema de saúde, a Espanha está trabalhando duro para expandir o número de leitos hospitalares, especialmente UTIs. Com mais de 50 mil pessoas atualmente hospitalizadas pela covid-19, o objetivo é aumentar o número de leitos em 21,5% nos próximos dias e chegar a 23 mil novas unidades. Os dados positivos de hoje é que 22.647 pessoas foram curadas da doença, mais de um quinto do total de casos.